Início do mês de maio é sempre assim, uma correria para achar o presente ideal de dia das mães. Neste ano, a Loja do Bem tem várias opções de presentes e com diferentes valores. Isso aí, nós temos muitas opções aqui na Loja do Bem, né? Temos opções de vários valores também, né? De repente tu quer, né? Precisa nesse ano gastar um pouco menos, nós temos a opção mais em conta, mas com a mesma qualidade o produto, né? Com todo aquele carinho envolvido também, né? Montamos várias cestas para as mães. Temos também produtos para o dia a dia, né? Ter vontade de tomar aquele cafezinho, está chegando friozinho. Nós temos o pículo, que ele é muito bem conhecido já. Ele é muito gostoso, com chimarrão, com cafezinho. De repente tem alguém lá na família, né? Ou a própria mãe tem uma restrição. Nós temos também o produto que alcança quem tem restrição quanto ao glúten, quanto à lactose, né? A Loja do Bem inaugurou em março deste ano. Ela consiste em uma parceria entre três instituições. A Casa de Apoio Gama, a Missão SOS Vida e o Projeto Abrace. As entidades contam com esse auxílio para dar continuidade em seus atendimentos. É mais do que dar um presente. É dar sempre dois presentes, porque você presenteia aquela pessoa que você ama e está ajudando com as três causas envolvidas, né? As três instituições. Então é um presente dobrado que você compra, né? Além de alegrar o coração de quem você ama, ainda está ajudando alguém. A Loja do Bem está localizada na rua Guarani, número 631. No sábado, dia que antecede a data comemorativa, o horário de atendimento se estende até às 4 horas da tarde.